Oi, oi pessoal! Eu sou Debbie Serra, sejam bem-vindos ao canal Cacheadas Charmosas. E hoje eu vim com uma super dica caseira, que é o reparador de pontas, que você pode fazer aí, acho que com os produtos que você tem aí na sua casa. Uma receitinha bem facilzinha, que eu uso e amo. Então, ele além de reparar as pontas duplas, ele protege elas também dos raios ultravioleta, protege dos atritos, dos fatores externos. Então, é uma super dica para você proteger suas pontas, porque não adianta só querer tratar do couro cabeludo, para o cabelo crescer. Você tem que cuidar das pontas também, porque as pontas, elas são a parte mais antiga do cabelo e necessitam de muita atenção e muitos cuidados também. Então, eu sei que você vai amar essa receitinha, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve, porque eu estou sempre trazendo dicas caseiras. Vou deixar passando por aqui a playlist com hidratações e tratamentos caseiros que tem aqui no canal. Se você ama um tratamento caseiro assim como eu, se inscreve, porque eu vou trazer muitas outras dicas caseiras que eu sempre uso, como eu já falei várias milhões de vezes aqui no canal. Eu amo tratamentos caseiros, meu cabelo super funciona e meu cabelo hoje está cheio de brilho por conta dessa receitinha aí que você vai aprender agora. Tchau! 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 Como é super facilzinha essa receitinha Então, os cabelos, além de ficarem protegidos Aliás, suas pontas vão ficar protegidas E o seu cabelo vai ficar macio, brilhoso Com bastante definição também Eu amo, uso em praticamente todas as finalizações Essa receitinha pra ficar com as minhas pontinhas protegidas Porque chega de ressecamento nessas pontas Depois que eu fiz aquela descoloração Com as mechas Meu cabelo, agora ele tá voltando ao normal novamente Agora eu não tenho mais nenhum problema com o embaraço Porque essa receitinha também, ela ajuda a desembaraçar Então, espero que vocês tenham gostado O que vocês façam, deixa aqui nos comentários o que acharam E tchau, tchau!